Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês quais são os meus blonde hairs favoritos do K-Pop. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Todo mundo sabe que quando um idol pinta o seu cabelo de loiro é um grande marco no K-Pop. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os meus idols de blonde hair favoritos do K-Pop. Então, vamos lá! Eu sou a Bibi Mussatti e este vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. 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 E aí 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 6 a.m. and I'm up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the a.m. that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah Move fast and climb I know I know I know I know I know Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto